Música Muito bem, como seres humanos nós temos pensamentos e sentimentos, temos emoções. E no Claramente de hoje o psiquiatra César Vasconcelos vai trazer informações sobre alguns pontos importantes sobre as nossas emoções. Acompanhem. Música Olá, que bom ter sua companhia aqui no Claramente. Eu lembro a você que eu estou aqui sempre às segundas, quartas e sextas-feiras dentro do programa Vida e Saúde. No Claramente de hoje eu gostaria de comentar sobre nossas emoções, tão importantes para a nossa fisiologia e nossos relacionamentos. No livro chamado Regulação Emocional em Psicoterapia, um guia para o terapeuta cognitivo-comportamental, Robert Leher e Dennis Tisch e Lisa Napolitano, da editora Arte Média, na página 258, na edição de 2013, existe um quadro com pontos importantes sobre as emoções. Vamos dar uma olhada nisso agora. Precisamos entender que todos nascemos com capacidade de sentir emoções básicas, incluindo raiva, alegria, interesse, surpresa, medo e nojo. Pessoas normais, religiosas e não religiosas, sentem isso e muito mais. Saúde mental ou equilíbrio mental tem que ver com ter as emoções, mas não deixar que elas nos tenham. O medo, por exemplo, nos ajuda a evitarmos praticar coisas que colocam em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas. Claro, o medo pode ficar tão exagerado que se torna o que nós chamamos de fobia. Vejamos outra emoção, como a raiva, por exemplo. Ela nos ajuda a colocar limites para abusos de pessoas que querem invadir nossa privacidade ou nos machucar. A raiva é uma emoção que promove energia para lutarmos ou fugir de uma situação ameaçadora para nossa sobrevivência. Assim como o medo, a raiva pode ficar exagerada, o que em geral cria conflitos desagradáveis e até violência grave. Mas a raiva em si não é ruim, não é pecado. Tanto que a Bíblia diz em Efésios, na carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, e no versículo 26, diz assim, Iraivos e não pequeis. Nessa passagem, Deus está dizendo que podemos ter raiva, mas que devemos evitar que ela nos conduza a pecar. Pecar significa machucar ou prejudicar você mesmo e as outras pessoas. Em segundo lugar, apesar de nascermos com prontidão biológica para sentir vergonha e culpa, essas emoções requerem maior desenvolvimento cognitivo e surgem mais tarde na vida. Ou seja, você e eu nascemos habilitados a sentir vergonha e culpa, que são dois tipos de emoções. Só que, com o passar dos anos, elas se tornam mais elaboradas devido ao nosso crescimento racional. Por exemplo, o sentimento de culpa é vivido por uma criança de uma maneira diferente de como a vive um adulto. Num adulto, existe muito mais participação da razão nessa emoção. Além disso, é importante compreender que existe a culpa falsa e a culpa verdadeira. Culpa falsa está ligada, geralmente, ao fato de uma pessoa ser muito exigente consigo e, com isso, ela se sente culpada por coisas que não são ou não foram erros dela, mas como ela interpreta como sendo. Por exemplo, uma pessoa com medo exagerado de magoar os outros pode se sentir culpada ao dar uma resposta firme que cabia na situação, mas depois se sente culpada por ter feito isso. Esta é uma culpa falsa. Culpa verdadeira, por outro lado, tem que ver com transgressão de alguma lei. Pode ser a lei do Código Penal do País, a lei de Deus, a lei do trânsito e outras leis. Um terceiro aspecto sobre as emoções é que elas são limitadas no tempo e cedem após atingirem um pico de intensidade. Normalmente, você não fica com uma raiva forte o tempo todo. Ela tem um tempo de duração, começando no momento, atingindo o seu ponto máximo, em seguida e depois desaparecendo. O mesmo se dá com medo, com emoções positivas também, como alegria. A gente não sente alegria o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é mesmo? As emoções flutuam. Por isso que o amor não é uma emoção. Quando a gente ama de verdade uma pessoa, não sentimos algo agradável o tempo todo, por ela. O amor envolve a emoção, mas ele é muito mais do que o sentimento. Uma quarta observação sobre as emoções é que, apesar delas terem duração relativamente breve, elas podem se auto-perpetuar. Em outras palavras, elas podem ficar duradouras, podem ficar em nossa mente e consciência por um longo tempo. Assim, quando uma emoção persiste durante dias, ela se torna um estado de humor. E como está no livro lá, escrito nesse livro, Regulação Emocional em Psicoterapia, um guia para o terapeuta cognitivo-comportamental, diferentemente das emoções, os estados de humor carecem de eventos causadores claros. Ou seja, nem sempre entendemos o porquê uma pessoa ou nós mesmos entramos num estado de humor desagradável. Os estados de humor duram dias, meses e às vezes até anos. A depressão, por exemplo, é um estado de humor, mas a tristeza é uma emoção. A tristeza em si não quer dizer depressão. Na depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza significa que a pessoa está com depressão. Agora vamos dar uma breve olhada para alguns mitos emocionais também citados nesse mesmo livro. Lembrando que mito tem que ver com interpretação, imaginação, criação imaginária, afirmação que pode não ser verdadeira. O mito diz que existe uma forma certa de se sentir em cada situação. Mas a verdade é que cada pessoa pode ter uma reação emocional diferente mesmo em eventos parecidos. Por exemplo, quando morre um familiar, cada membro daquela família terá uma reação emocional particular. Todos não terão a mesma forma de expressar a sua emoção diante da morte daquele ente querido. Outro mito ligado à emoção diz que se você deixar que os outros saibam como você está se sentindo mal, isso é fraqueza. Mas não é fraqueza, é sinceridade e talvez um pedido de ajuda. Também existe o mito que diz que sentimentos negativos são ruins e destrutivos. Bom, sentimentos negativos podem ser tristeza, medo, insegurança. Essas emoções surgem em função de uma experiência naquele momento e geralmente cabem para aquela pessoa. A tristeza, por exemplo, pode ser positiva porque pode nos levar a pensar no que achamos que perdemos e o que fazer a respeito. Pensar na dor é construtivo. Outro mito é o que afirma que ser emotivo significa estar fora de controle. Isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa emotiva e saber controlar seus sentimentos. Aliás, uma pessoa emotiva pode estar mais sintonizada com a vida do que uma pessoa racional. Também afirmam que as emoções podem acontecer sem nenhuma razão, o que configura mais um outro mito. Sempre uma emoção tem uma causa, algo que a dispara, mesmo que você não saiba de onde ela vem. É importante compreender que para toda emoção existe uma repercussão visceral, ou seja, em nosso corpo. O mito preconceituoso sobre emoções é o que diz que toda emoção dolorosa é resultado de má atitude. Religiosos mal informados e talvez preconceituosos dizem que se alguém religioso está, por exemplo, deprimido, deprimida, é porque se afastou de Deus. Para contestar isso, eu costumo usar o exemplo de Ezequiel na Bíblia, no capítulo 3 do livro de Ezequiel, no versículo 14. E Ezequiel era um homem fiel a Deus. E lá nesse texto diz assim, é Ezequiel que está falando, né? Então o Espírito Santo me levantou, me levou e fui muito triste no calor do meu espírito, não na angústia do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Interessante, não é? Ezequiel estava se sentindo triste naquele dia, mas Deus estava guiando esse homem. O mito que perturba muitos de nós diz que se os outros não aprovam seus sentimentos, você, obviamente, não deve se sentir como se sente. Mas a verdade é que seus sentimentos não têm que estar na dependência da aprovação das pessoas. Claro, você precisa cuidar deles para que não machuque as pessoas por falta de controle emocional. Existem outros mitos e interpretações erradas de nossas emoções, mas por hoje vamos pensar nessas. Seja honesta ou honesta com as suas emoções e repetindo o que eu disse antes, saúde mental tem que ver com você ter as emoções, mas não deixar que elas tenham ou dominem você. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Até lá, doutor César e muito obrigada. Olha, na segunda-feira você acompanha o próximo Claramente, mas se você quiser rever algum conteúdo aqui, você pode acessar tudinho lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Vida e Saúde NT. Lá está dividido tudo por playlists, então tem receitas, tem Claramente, tem atividade física, para você não perder nada se quiser rever e compartilhar também. Aproveita para ativar o sininho ali e receber as notificações quando a gente postar alguma coisa nova. Bom, a gente faz um rápido intervalo, na volta tem essa receita de purê doce de abóbora com aveia. Olha que maravilha nutritiva, você vai aprender em menos de 5 minutos, a gente está de volta.